Em entrevista ao Jornal Globo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sai em defesa de Anderson Torres e afirma que propostas semelhantes à minuta do golpe, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, circularam no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele mesmo admite ter recebido sugestões que apresentavam alternativas para impedir a posse de Lula no dia 1º de janeiro. Segundo Valdemar Costa Neto, havia propostas na casa de todo mundo. Ele disse ao Jornal Globo que muita gente chegou para mim agora e falou, é aspas, tá? Abre aspas. Muita gente chegou para mim agora e falou, pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa? Imagina se pegam, fecha aspas. Quem não tem, né? Quem não tem, você não tem em casa. Quem não tem uma minuta de reversão do resultado das eleições em casa? É, todo mundo tem em casa. Aliás, quem, hein, Valdemar? Porque a gente pode estar falando de um criminoso aí, de um conspirador. Quem é essa figura? O presidente do PL afirmou, no entanto, que Jair Bolsonaro, mesmo cobrado pela própria base, não quis fazer nada fora da lei. De acordo com Valdemar Costa Neto, o presidente prometeu retornar aos Estados Unidos na semana que vem. Aliás, retornar dos Estados Unidos, né, na semana que vem. E disse que ele o ajudará a administrar a ala de extrema direita do partido. Ontem, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro desembarcou em Brasília. Discreta, ela usava máscara e boné. Seguindo todos os protocolos de segurança, ainda que não fosse obrigada a isso. Que beleza. Que bom. Deixa eu ver se eu entendi, Carla Brigato. O Valdemar, pra tentar tirar o peso dessa minuta encontrada na casa do Anderson, disse que aquilo era algo comum e que circulava no entorno do presidente. É isso? Então, pra nos convencer de que aquilo não tinha nenhuma importância, ele tá dizendo que a coisa mais comum do mundo era que pessoas ligadas ao ex-presidente trocassem documentos que sugerissem a reversão do resultado de uma eleição democrática e, portanto, um golpe de Estado. É dessa maneira que ele quer dizer que aquele documento não tinha importância e que aquilo não tinha peso algum. Dizendo que o assunto era corriqueiro no círculo do ex-presidente. Me parece que só torna mais grave aquilo que foi descoberto na casa do ex-ministro da Justiça.